Fala minha tropa, cheguei com mais um vídeo pro canal Não esquece de deixar seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal, ativa o sininho E... Ativa, ativa logo o sininho, é aqui ó, peraí Se eu tô aqui, é aqui ó Aê, aê Like, like, tu, nu, nu Lembra? Gente, e outra coisa, eu tô com a meta De 25k de inscritos no canal E 100k no insta Nesse mês de fevereiro Vocês acham que eu consigo bater? Hã? 25k no canal e 100k no insta Esse mês? Agora, eu quero agora Me dê Esses inscritos, aperta o botão Que tá aqui embaixo, qual é a dificuldade de apertar O botão aqui ó, tem um botão aqui ó Vermelhão parceira, só clica assim ó Poxa, e o Link do meu insta Também tá na bio, isso Tá na descrição do vídeo Por favor gente, vamos lá E hoje eu recebi um convite meio diferente De uma mini pessoa Vai, onde você me chamou pai mesmo? Ah, vai pro motel hoje Ele... Você quer fazer o que com ela no motel, irmão? Só Deus sabe Conteúdo, conteúdo Conteúdo, galera Ele me chamou pra ir no motel Nós iremos gravar no motel E vamos ver o que vai dar Bora, bora, bora Então, bora Ó, ele vai pesquisar aí qual é o motel mais próximo Não, não tem internet não Porra, me chamou pro motel Não tem nem uma internet Caralho, eu já não vou aceitar esse convite não Tenho dinheiro pra pagar meu lanche Eu vou tentar ainda não ter alguma parceria ainda Me chamou pro motel Eu ainda quero entrar com uma parceria Porra, tem nem dinheiro pra comprar um lanche pra mim Tem um misto Tem um misto, tem um sorrentinho Tem uma casquinha, cara Pô, o que é isso? Você tá ruim mesmo, hein? Tá duro Tá duro, dorme Vai pagar motel pra quem pra dormir Pagar não, né? Vai fechar na parceria pra quem pra dormir Tá duro Cadê o motel? Cadê o motel? Ó, o motel ali na frente A gente já parou aqui Vamos nos preparar Estamos nos preparando, ó Com câmera também E vamos ver o que vai dar Gente, o primeiro motel que a gente veio Não ganhou nada Deixou nós entrar de boa É Foi muito sem graça A gente vai em busca de outro Pera aí A gente vai em busca de outro E vamos ver se vai ter alguém que vai brecar a entrada dele Ele custando ali aparecer na janelinha do carro Mas não fez nada, falou dos valores É, e simplesmente, né? Eu deixei passar Eu reparei que ela ficou olhando muito Mas também não pega no vídeo Vai pro lado, vai pro lado Então Calma aí Aí foi Então Não é o suficiente não A gente vai tentar outro Nossa, gente Mais um motel Que a gente foi entrar E era presencial A gente tem que ir lá Mostrar as caras Dar as caras Pra poder entrar Caramba Trem difícil Trem difícil Eu hein Trem difícil Trem difícil Trem difícil Novamente Mas vamos mais um Ok, aqui, aqui, aqui Aí Agora a gente vai tentar mais um Como é que foi o último hotel que a gente entrou Entramos lá dentro Entramos lá dentro e o estacionamento do motel cheio Tá todo mundo hoje, ó Dando essa bugada no meio Chuminha, vamos fazer um CPF novo Ontem vim gostoso pra fazer o Joaquim Ontem vim gostoso pra fazer o Joaquim Ó, Chuminha Nós pegamos a tacar dentro Depois só deixamos ir Mais um CPF Que o filho passou Tá, caramba Olha só esse motel Acho que eles pegamos na mansão, né Vamos ver tentar aqui Que reunião é essa, galera Ó, quem chegou? Isso! Que que é isso? É isso que eu tô fazendo Eu tomei um susto Fica na polícia Tá devendo? Olha a cara que tá do meu lado aqui Olha Será que pode mostrar isso? Pode No YouTube Você já mostrou É, já mostrou Já é, né Eita, tá devendo mesmo Tá devendo mesmo Grandão, a gente tá no vídeo Primeiro vídeo do Grandão Eita, aí a burra Acabou Ó Vai, tá filmando, tá? Tá filmando Tem um bravo de tudo A Grete A Grete A Grete Ah, vai ver Quem mandou você filmar? Quem mandou? Você tá vendo que tem uma câmera na sua cara, pô? Não acorda Ah, eu, hein Queria vergonha na sua cara Vou cortar não, só pra você largar de ser bobo Tá bom? E, gente, adivinha onde que o Vini me levou hoje? Onde? Adivinha Eu sei Deu pra entrar? E aí, ele comentou? Ele o quê? Vou gravar, ó Não, a gente já tem que perguntar isso Que ele é um figue meu Ele comentou? Meio pequenininha, a dúvida gigante Então Nem cinco minutos, eu tô brincando E aí, ó Tô brincando E aí? E aí, Campolini Renan é presente Passou de dois minutos Passou de dois minutos É podcast Passou de quê? Dois minutos é podcast Não, a gente tá brincando A gente não chegou a entrar Mas A mulher Não, deixa de contar um negócio A gente tá Ah, curioso Como que eu sou popoqueiro Como? Como? Pode contar Como? Aí, a gente tava indo Aí O que que eu falei? Aí, ele falou assim Mano, coloca aí no Maps Que eu não tenho internet não Falei Pô, tá querendo me levar no motel Eu não tenho internet Não tenho nem dinheiro pra internet? Porra Aí, não, né? Você vai levar a mina pro motel Sem dinheiro nem pra internet? Ele é um digital influencer Não Ele é um digital influencer E você é o quê? Eu não tenho internet no motel Você Larga o que você fala Juro por Deus Juro por Deus Nunca Mentira Nunca Você vai ver nas construções, né? Nem pra fazer clipe Mentira, jura? Eu não tenho internet no motel Caraca Nesse caso aí eu falava assim Porra Nem caiu até Também não Não, mas foda-se Nesse caso aí De bicicleta De Uber Deixa eu ver É louco Eu não fiquei triste Agora eu fiquei triste Mas enfim Ele como que é uma pessoa de sorte aí Ele levou e Uma pessoa de sorte Ó, gostei Bate aí Obrigada Um dia chega um dia Um dia chega um dia Ele soltou logo assim no vídeo É Deixa eu ser feliz Pelo menos A mulher olhou pra ele Não, cara Você tem cara de criança Você tem cara de neném Nossa Um moleque com 22 anos nas costas Aham Aí ele foi mostrar o documental Não acreditou não É documento falso É documento falso Acredito Gente, fomos num motel E meu Deus Deu muito bom Cara Deu muito Que isso Gente, deu muito bom Sério mesmo Foi muito engraçada A reação da moça Ela fez até voz de neném Vocês fazem ideia disso? Até voz de neném Ela fez Aí o Vini foi pra lá Foi editar Acho que ele vai soltar amanhã Vai sair também No canal da mansão Porque o Eric também conseguiu filmar Na reação dela e tudo mais Eu não consegui filmar do meu Porque eu tava filmando do meu pro Vini Enquanto o celular dele ele gravava o áudio Entendeu? Mas cara, deu muito bom A mulher não deixou a gente entrar Não deixou a gente entrar Falou que menor de idade não pode entrar Aí não, não sei quem Eu sou habilitada Não, não, não Ela não Mas você tem uma cara de neném E começou a fazer vozinha de criança, sabe? Você tem uma talinha de neném Tipo assim, sabe? Mano, vai muito bom Muito bom, cara Esses vídeos do Vini Vai dar muito bom, gente Olha lá no Insta dele Cara, tá hypando Tipo assim Ele chega no bar Pedindo bebida Cigarro e tal O povo não, pô Mas é menor de idade Não vende cigarro Não vende álcool pra menor, não Você tá louco Mano, muito bom Muito bom mesmo Deu muito bom Fica de olho aí Que eu acho que ele vai soltar amanhã E eu não sei quando que solta No canal da mansão também Mas amanhã ele solta No feed dele Ou a reação da moça E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E rumo aos 25k De inscritos aqui no canal E 100k de seguidores Lá no Insta Por favor Coloque muito caro De vocês, gente Queria muito bater Isso até fevereiro Por favorzinho, gente Por favor Vou me ajudar É sério mesmo Beijão Até o próximo vídeo E aí E aí E aí